Quem não lembra da Vila Socorro, vila que deu lugar ao progresso por conta da duplicação da ponte do rio Itacaiunas. Por aqui, com o passar dos anos, muita coisa mudou e outras, até hoje, é motivo de polêmica. E isso vai desde briga por identização à denúncia no que diz respeito ao descarte de lixo na área de preservação permanente. O lixo estava vindo, eles dizem que é polda, mas acabou com a água, acabaram com a água que tinha aqui, com a lagoa que tinha, e estão usando a área sem resolver o problema ainda. Esta semana, mais uma vez, fomos acionados por quem aqui viveu e trabalhou por décadas em olarias. Aqui, de forma artesanal, os tijolos eram produzidos, tijolos estes que deram forma aos antigos prédios da cidade. O motivo que fez nossa equipe de reportagem ir até a área de antigas olarias, o assunto abordado em vídeos como este, enviado à nossa equipe de reportagem. Eles tiraram a gente daqui, sabendo que nós se sustentávamos aqui dessa isoleria. Tiraram nós e deram 25 mil reais só para as casas. Na nossa área de trabalho, nós ficamos à deriva, sem saber que rumo tomar. E eles prometeram para nós que ia fazer uma cooperativa, para nós poder trabalhar, e tudo que nós produzisse, a prefeitura ia estar comprando. Mas, os anos foram se passando, se passando, e eles só empurrando a gente com a barriga, e nunca fizeram nada por nós. Na área onde funcionavam as olarias, fomos recebidos na tarde de quinta-feira por Gerson Torres. Segundo o homem, aqui ele começou a trabalhar ainda na adolescência. Tenho 34 anos que convivo aqui dentro dessa isolaria. Dentro de 2009, eu fui suspendido de minhas atividades aqui pela promotora Josélia. E desde lá, a gente não trabalhou mais. Aí, quando deu agora em dezembro, ela agraciou algumas pessoas aí com uma ajuda de custo. E nós fiquemos de fora, porque ela acha que nós não temos direito de receber essa ajuda. Porque eu acho que é um direito, porque a gente não tem outra renda. Entendendo? A única renda nossa era aqui na isolaria. E eu já fui, corri atrás, já fui no Ministério Público. E em 2009, em 2010, aí o tempo foi passando. Entendendo? Já fui com ela, eu vi da boca dela, dizendo, quando precisaria da área aqui, ela procurava nós. Entendendo? E agora ela procurou e disse que a gente não tem direito, que vai requerer a área para o município. No documento apresentado à nossa equipe de reportagem, emitido pelo Ministério Público, o homem destaca a parte onde deixa claro que os oleiros que não se adequarem na condição de idoso e de portador de doença que impossibilitem para o trabalho, poderão ser beneficiados com o projeto de horta comunitária. Mas nem isso aconteceu. Diante do assunto, procuramos o Ministério Público. Aqui não gravamos a entrevista, mas fomos orientados pela promotora de justiça, Josélia, a procurar a Superintendência de Desenvolvimento Urbano. Lá, também não conseguimos gravar com o superintendente, que nos explicou está extremamente ocupado, mas que em breve estaria à disposição para esclarecer os fatos. E aí Legenda Adriana Zanotto